Salmo Zona Farra Eu sempre entendei ser um bom rapaz Agora me cansei e não te quero mais Eu já perdi as contas enquanto chorei por te amar demais Já perdi muito tempo, vou pensar mais em mim O que eu tava fazendo prometi pra mim mesmo não sofrer tanto assim Até aceitar que é o fim E pra você eu digo tchau, bye bye Já te esqueci e não te quero mais E pra você eu digo tchau, bye bye Não adianta mais correr atrás E pra você eu digo tchau, bye bye Já te esqueci e não te quero mais E pra você eu digo tchau, bye bye Não adianta mais correr atrás Salmo Zona Farra Me procurei, sempre corri atrás Eu sempre entendei ser um bom rapaz Agora me cansei e não te quero mais Eu já perdi as contas enquanto chorei por te amar demais Já perdi muito tempo, vou pensar mais em mim O que eu tava fazendo prometi pra mim mesmo não sofrer tanto assim Até aceitar que é o fim E pra você eu digo tchau, bye bye Já te esqueci e não te quero mais E pra você eu digo tchau, bye bye Não adianta mais correr atrás E pra você eu digo tchau, bye bye Já te esqueci e não te quero mais E pra você eu digo tchau, bye bye Não adianta mais correr atrás E pra você eu digo tchau, bye bye Ei, saudade Ei, vida ligado Salmo Zona Farra Alô meu parceiro negu em C10 Se você pensa que amar tá complicado Imagina amar alguém que não te quer Por muito tempo venho sofrendo calado Apaixonado pelo amor de uma mulher Já faz três dias que eu me declarei pra ela Ela sorrindo respondeu na minha cara Que ela gosta de mim como amigo Que não tem chance de ser minha namorada Se você quer sofrer, se você quer sofrer É só gostar de alguém que não goste de você Se você quer sofrer, se você quer sofrer, é só gostar de alguém que não goste de você Ei, saudade, ei, vida de gado Bora ver o seu poder, eu tô mais de ser com o Zona Parra Eita música Se você pensa que amar tá complicado Imagina amar alguém que não te quer Por muito tempo venho sofrendo calado Apaixonado pelo amor de uma mulher Já faz três dias que eu me declarei pra ela Ela sorrindo respondeu na minha cara Ela gosta de mim como um amigo Que não tem chance de ser minha namorada Se você quer sofrer, se você quer sofrer É só gostar de alguém que não goste de você Se você quer sofrer, se você quer sofrer É só gostar de alguém que não goste de você Ei, saudade Ei, vida ligada Céu Muzão na Barra, alô meu composto, neguinho em CD Zé da Sante, tamo junto Eu que já sofri demais E não aguento mais A falta de você Cheguei, mas foi sem querer Pois meu coração só ama você Céu Muzão na Barra, alô meu parceiro, eu e o Spélix Sei que você vai, usa outra chance e para Reconstruir nosso amor Reconstruir nosso amor Te amo demais Te amo tanto, meu bem E sem você não sou ninguém E sem você não sou ninguém Eu que já sofri demais E não aguento mais E não aguento mais A falta de você Se errei, mas foi sem querer Pois meu coração só ama você Abraçar toda a galera dos fã clubes Do Muzão na Barra Valeu galera, obrigado pelo carinho Faz falta-me paz Você é meu lado Eu que já sofri demais Eu que já sofri demais E não aguento mais A falta de você A falta de você Se errei, mas foi sem querer Pois meu coração só ama você Se errei, mas foi sem querer Se for meu ratão E sempre o sol da barra Por você Sou capaz de fazer qualquer loucura Não me importa Não me importa o que possa acontecer Só não posso imaginar Em te perder Por você O que eu sinto é amor Não há aventura Nos teus olhos Nos teus olhos Tá escrito Dá pra ver Não há aventura 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 Galera que faz parte dos fancubes com o som da parada. Por você, o que eu sinto é amor, não aventura. Nos meus olhos tá escrito, dá pra ver, e se eu te perder um dia eu vou morrer. Porque você é o grande amor da minha vida, tenta te esquecer. Não achei saída, não sei te esquecer, essa batalha está perdida. Só amo você, você é o grande amor da minha vida. Porque você é o grande amor da minha vida. Tentei te esquecer, não achei saída. Não sei te esquecer, essa batalha está perdida. Só amo você, você é o grande amor da minha vida. Não sei te esquecer, não sei te esquecer. Não sei te esquecer, não sei te esquecer. Eu nunca trocaria a minha vida no campo, meu cavalo selado e o cheiro da boiada. Por um certificado, por um nome doutor, pra namorar a sua filha e brincar com o seu amor. Não tenho faculdade, mas sou um bom rapaz. Eu amo a sua filha e ainda digo mais, o senhor vai ter que aceitar. Eu vou casar com ela, mora lá na fazenda, ela gosta do vaqueiro, por um mausinho, me entenda. Eu nunca trocaria a minha vida no campo Meu cavalo selado e o cheiro da boiada Por um certificado, por um homem doutor Pra namorar a sua filha e brincar com seu amor Não tenho faculdade, mas sou um bom rapaz Eu amo a sua filha e ainda digo mais O senhor vai ter que aceitar Não sou um fazendeiro, mas sou um bom vaqueiro Só quero a sua filha, não quero o seu dinheiro Eu vou casar com ela, mora lá na fazenda Ela gosta do vaqueiro, por favor, senhor me entenda Não sou um fazendeiro, mas sou um bom vaqueiro Só quero a sua filha, não quero o seu dinheiro Eu vou casar com ela, mora lá na fazenda Ela gosta do vaqueiro, por favor, senhor me entenda Música Sampo Zonaparra, mais uma que é nossa Música Tenho andado firmamente, tão sozinho sem ninguém Companheiro da inimiga, inseparável solidão O carinho nessas horas me caía muito bem Pra aliviar a dor que eu sinto no meu coração Preciso encontrar quem me ame demais Deixar o passado sofrido pra trás Viver de amor Alguém pra me fazer eu ser mais feliz Se esse alguém existe me conta, me diz Me perde essa dor Chega de sofrer, eu estou enlouquecendo Não é fácil estar sozinha, eu vou acabar morrendo Eu preciso ter alguém e ser amada Quero gentilmente Alguém que me dê carinho Eu preciso ser amada E se nesse caminho Esse sonho tem que ser Realizado Música 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 Alguém pra me fazer eu ser mais feliz Se esse alguém existe me conta, me diz Me perde essa dor Chega de sofrer, eu estou enlouquecendo Não é fácil estar sozinha, eu vou acabar morrendo Eu preciso ter alguém e ser amada Música Quero gentilmente Alguém que me dê carinho Eu preciso ser amada E se nesse caminho Esse sonho tem que ser Realizado Música 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 Já tentei tirar você da minha vida Impossível Música 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 É ilusão, mas o que fazer se você tem outro no seu coração? Você é meu sonho, é minha canção, é uma pena que você já tem outro em seu coração. Já tentei tirar você da minha vida, impossível eu não encontro solução. Tenho medo de chorar na despedida, de viver a vida inteira na solidão. Tenho que encontrar depressa uma saída, e tirar você de vez do coração. Sem você a minha vida está perdida, mas não posso entregar o meu coração. Só sei que te amo, não é ilusão, mas o que fazer se você tem outro em seu coração? Você é meu sonho, é minha canção, é uma pena porque você tem outro em seu coração. Sem você a minha vida está perdida, mas o que fazer se você tem outro em seu coração? Viver sem ti é uma vida quando se chegar ao fim Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Sonho demais, um dia ter você, por quem eu me apaixonei, e algum dia eu terei E sendo assim, não posso ser feliz, expulsar a solidão, que tortura o coração Na noite fria, a ingrata solidão Chega pra me machucar, junto com a desilusão Só sou feliz, quando vejo você Eu esqueço que eu estou, muito longe desse amor Viver sem ti é uma vida quando se chegar ao fim Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir 어느ottem E o torrento Viver sem ti é um motivo de não sorrir Viver sem ti é um motivo de não sorrir É dois pra cá, vem curtir esse meu choro Tando cheiro no cangoto até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá A noite inteira agarradinho vem dançar É dois pra lá, é dois pra cá Vem curtir esse meu choro Tando cheiro no cangoto até o dia clarear Eu aprendi com Gonzaga e não pode ser diferente, não faz Mamãe ninguém mais incomoda, muita gente pode até me copiar Respeito minha patente, foz e mamãe esse é melhor que muita gente Eu aprendi com Gonzaga e não pode ser diferente, não faz Mamãe ninguém mais incomoda, muita gente pode até me copiar Respeito minha patente, foz e mamãe esse é melhor que muita gente E se eu sou na praja Outro dia em que você não atendeu Será que você já me esqueceu? Será que você já me esqueceu? Diz que é mentira que não me esqueceu, que não tem outro amor, que seu amor sou eu Diz que é minha vida, também é sua vida E que minha distância vai separar você e eu E se eu sou na praja Com mais Outro dia em que você não atendeu Será que você já me esqueceu, que não tem outro amor, que seu amor sou eu Diz que é mentira que não me esqueceu, que não tem outro amor, que seu amor sou eu Diz que é mentira que não me esqueceu, que seu amor sou eu Diz que é mentira que não me esqueceu, que não tem outro amor, que seu amor sou eu Diz que é mentira que não me esqueceu, que seu amor sou eu Diz que é mentira que não me esqueceu, que seu amor sou eu Tu gosta da sacanagem Música